Vem Moana, falta só você, vem fazer a prova. Eita, acabou. A Moana não conseguiu fazer a prova. E agora? Será que ela não vai passar de ano? Oiê, tudo bem? Aqui é a Nath, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Desafio dos Sete Bebês. Nesse vídeo aqui, eu acho que os adolescentes vão pro baile do colégio, eu tô muito animada por esse evento. E eu espero que vocês também. E já sabe, né, se não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva e ativa o sininho de notificações pra não perder nada por aqui. Além desse desafio, a gente tá jogando A Aventura de Crescer, que tá bem legal. Eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem depois. Deixa o like nesse vídeo, já deixa agora pra não esquecer, tá bom? E me acompanha nas redes sociais que estão aqui na descrição. Lembrando que o primeiro link é o nosso servidor do Discord. Entra lá, porque eu sempre aviso o primeiro quando tem novidades. E agora a gente tem enquete lá no servidor, então além da comunidade do YouTube, é interessante votar lá no Discord também. Bom, o Noah tá aqui tirando foto do Mookie dele. Provavelmente ele tá mandando pra alguém, não sei quem seria essa felizarda ou felizardo. Mas enfim, é uma sexta-feira, 7 horas da manhã. Daqui a pouquinho essas crianças vão pro colégio ou pro baile. Eu não sei, gente, se o baile é à noite ou é agora de manhã. Se for agora, no período do colégio, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou acompanhar eles, porque no episódio passado a gente acompanhou, foi bem legal. Eu quero fazer um dia com a Lisa trabalhando de casa. Só que agora eu não sei se eu coloquei ela pra trabalhar em casa ou pra ela ir trabalhar presencialmente. Então eu vou fazer o seguinte, esquece tudo que eu falei. Eu vou ir com os adolescentes pro colégio se a Lisa for trabalhar. E se ela ficar em casa, a gente fica com ela também pra trabalhar por aqui, tá? E aí no próximo episódio, qualquer coisa, a gente faz isso com a Lisa. Bom, eu vou colocar algum dos adolescentes pra vir aqui ajudar em casa. Meu Deus! A Amy tá precisando muito de diversão. Amy do céu, o que você tá fazendo agora? Vem aqui jogar um videogame e daqui a pouco você vai pra escola. E aí você não vai ter tempo de melhorar essa sua diversão aí. Na verdade, daqui a pouco não. A gente vai agora. Já apareceu a notificação pra gente acompanhar os estudantes. E eu acho que a Lisa vai pro trabalho sim, gente. Eu acho que ela não vai trabalhar de casa não. Então vamos acompanhar eles, vai. Aí no próximo episódio a gente acompanha a Lisa, tá bom? Estamos no colégio num dia de frio. Olha isso, tá até nevando aqui, gente. Eu não tinha pego o colégio nevando ainda não, mas acho que vai ser interessante. No episódio passado, a gente tentou convidar algumas pessoas pra ir no baile, né? Com as crianças, com esses adolescentes, na verdade. E eu acho que agora a gente pode tentar continuar essa busca de um par ideal para o baile. O que vocês acham? Deixa eu pausar aqui por enquanto pra gente não perder muito tempo. Eu sei que o Noah tem um par. E se eu não me engano, o Theo também tem. Eu não sei, ó. Ele tá até paquerador aqui. Olha os sedutores. Theo não consegue parar de pensar na pessoa de quem gosta. Quem viu o episódio passado sabe que o Theo tem um crush aqui na escola. Eu nem sei se ela já chegou, se ela tá por aqui. Porque ele tá paquerador, então ele provavelmente viu ela, né, gente? Não sei. Vamos ver se durante o episódio a gente encontra a Savannah. Eu acho que esse é o nome dela. E vamos fazer o seguinte. Meninos do céu, vocês estão de uniforme? Mas assim, galera, tá frio. Ninguém vai morrer de frio aqui, não. Todo mundo viu o que aconteceu com o Anthony, né? Então eu já vou trocar de roupa. Não quero que isso aconteça, pelo amor de Deus. Eu vou trocar de todo mundo. Enquanto eu tô trocando aqui, vamos aproveitar pra conversar um pouquinho? Eu vi que vocês deixaram nos comentários dos últimos vídeos que o Theo, ele não gosta de videogame. Que durante o período dele lá de criança ou bebê, não lembro exatamente quando que foi, Apareceu que ele não gostava de videogame e é por isso que ele agora não tá gostando de jogar videogame. E assim, a gente tá focando nisso nesse momento na gameplay. Gente, eu vou trocar a roupa dessas meninas também, eu tô com dó delas, peraí. Enfim, a gente tá focando no Theo pra gostar de videogame. E ele não gosta de videogame, então eu não sei mais o que eu faço. Eu tava pensando em seguir isso com ele no futuro e tudo mais. Só que agora, como ele não gosta, gente, eu não faço ideia. Deixa eu dar uma ideia aqui no que o Theo gosta e ele não gosta. Será que por aqui a gente consegue ver? Olha isso, tá falando só que ele detesta a música e que ele gosta da cor vermelha. Então, gente, eu acho que não tem nada de videogame aqui. Mas, de qualquer forma, a gente tenta mais um pouquinho. Depois, se não der, se a gente vê que de fato ele não tá gostando, a gente tenta mudar esse hobby do Theo. E o pior de tudo é que eu fiz enquete aqui na comunidade do YouTube sobre as habilidades que a gente vai evoluir com cada um deles no nível máximo. E pro Theo, se eu não me engano, tá ganhando videogame. Então, a gente provavelmente vai ter que mudar isso se ele não gostar de jogar videogame. Mas a gente conversa sobre isso nos próximos capítulos aqui desse desafio. E falando em capítulos do desafio, esse desafio tá se encerrando, tá na fase final. Eu acho que ainda vão ter alguns episódios, mas serão bem poucos. Porque a partir da fase de adolescente, eles viram jovem e adultos. E aí, a gente vai provavelmente continuar com alguns deles jogando aqui no canal. Eu não sei exatamente qual gameplay a gente vai fazer. Tava pensando em fazer algum desafio. Inclusive, tiveram algumas sugestões sobre isso. E vocês também falaram que seria legal acompanhar eles durante a universidade. Então, eu ainda estou na dúvida. Se vocês tiverem sugestões, deixa nos comentários. Que eu vou fazer uma enquete logo logo aqui na comunidade do YouTube. E lá no nosso servidor do Discord. Pra saber o que vocês querem ver. O que vocês querem acompanhar com os adolescentes. Não serão todos, tá gente? Eu já tinha falado sobre isso anteriormente. É muito difícil jogar com os sete sims ao mesmo tempo. Eu tava pensando em escolher entre três e quatro deles. E já vai ser difícil, eu tenho certeza. Mas eu sei que vocês gostam muito da família Kim. E eu também amo eles. Então, eu quero continuar em uma outra gameplay. Mas a gente precisa decidir o que a gente vai fazer no futuro. Porque infelizmente, não dá pra fazer tudo. Então, fica ligadinho, tá? Se inscreva no canal e entra lá no servidor do Discord. Que vai ter enquete logo logo. E a gente vai decidir qual vai ser o futuro desses adolescentes aqui no canal. Vamos começar? A Sakura tá com fome. Ela já veio pedir aqui uma comidinha. O Yuri tá no banheiro, coitado. Ele tá muito triste. O que aconteceu, Yuri? Decepcionado. A desconfiança fere profundamente. Eita, ele tá magoado por alguém próximo. Alguém tá desconfiado dele, hein? A Moana tá onde? Gente, será que a Moana conseguiu um par pro baile? Eu não lembro. A gente tava falando com aquele rapaz que o Noah e o Yuri odeiam, né? E eu acho que seria muito legal a gente tentar chamar ele pra ir pro baile com a gente. Agora eu não lembro quem era. Gente, olha a savana aqui. Essa daqui é o crush do Theo. Theo, vem conversar com ela. Vamos... Não, isso aqui é muito pra mim. Vamos começar mais leve. Deixa eu ver. Vamos perguntar sobre carreira. Eu tenho quase certeza que ela não tá em nenhuma carreira. Mas vamos perguntar por desencargo de consciência. Vamos conhecer um pouquinho ela também. A Amy podia convidar alguém pra ir pro baile. Gente, o que vocês estão fazendo aqui na sala da diretora, galera? Vocês estão loucos. Vocês não podem ficar aqui, Tiago. O que você tá fazendo nesse computador? Gente, vocês sabem que o Tiago é programador agora, né? Ele tá no clube de programação. Será que ele tá fazendo alguma coisa nesse computador? Burlando esse sistema da escola. Tiago, não faça isso. Eu não esperava isso de você. Vem aqui pegar alguma coisa pra você comer que você tá com fome. Que tal a gente pegar um hambúrguer? E Amy, vamos conversar com alguém? Deixa eu ver quais são as nossas opções aqui no momento. Tem esse rapaz aqui, o Wolfgang. Eu acho que é uma boa a gente se apresentar pra ele. Vamos fazer uma apresentação amigável. Quem mais tá aqui, ó? Tem uma galera aqui. O Noah já trocou de roupa de novo do time de futebol. Não sei se hoje tem campeonato. Ah, é esse Sidney aqui, ó. É esse daqui que a Moana vai convidar pra ir pro baile. Bom, eles estão indo pra aula agora. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Eu fiquei de colocar mais mesas na sala de aula, mas eu esqueci, gente. Então vai ficar assim mesmo nesse episódio. Depois eu tento alterar isso. Mas quando tiver o próximo intervalo, a gente vai tentar fazer isso. A Amy vai tentar conversar com algum rapaz aqui. Vamos já tentar desenvolver? Vamos conversar com esse Hoan. Acho que é esse o nome dele. Vamos se apresentar. Ixi, já apareceu notificação da Amy. Um problema complicado. Uma pergunta clássica de matemática diz... Qual é a probabilidade de um número específico sair no lançamento de um dado? Qual é a porcentagem de chance do mesmo número ser obtido três vezes seguidas e cinco vezes? Eita! Eu acho que a Amy vai improvisar nesse caso aqui. Eu não acho que ela desenvolva tanto a lógica pra ela contar com a habilidade dela, né? Então vamos improvisar pra ver no que vai dar. E apareceu agora do Tiago. Se você sem querer tivesse descoberto o melhor sabor de chá de bolhas que já provou na vida, mas soubesse que ele contém uma pétala da flor da morte, como você convenceria outros sims de que a bebida ainda assim vale a pena ser provada, Tiago? O que que é isso? Primeiro que você não tem que tá testando chá de bolhas, ainda mais com flor da morte, Tiago. Calma lá, vamos devagar. Gente, o Tiago tá muito rebelde. O que que tá acontecendo com esse menino? Aqui tá falando que ele pode contar com a habilidade de carisma dele ou improvisar. Eu acho que isso aqui é uma questão da escola, né? Eu espero. Eu vou pensar que é isso, tá, Tiago? Pro meu próprio bem, eu vou pensar que é uma questão do colégio. Nesse caso aqui, eu não sei se o Tiago, ele tem uma habilidade de carisma tão elevada assim. Mas eu vou tentar contar com ela. Vamos ver no que que vai dar. Olha só. Amy contou com a sorte para escrever a resposta da pergunta dessa prova super complicada, mas a sorte não ajudou. Observando sua resposta, ela sabe que não tem como estar correta. Pequena melhora na prova por sorte. Tá, ela teve uma pequena melhora. Melhor que nada. Gente, hoje é prova, né? Eu tinha esquecido disso. Sexta-feira é prova na escola. E o Tiago achava que sim, mas ele não tinha compreendido nenhuma fração do assunto e apresentou uma resposta duvidosa. Pequena melhora na prova por habilidade. Os dois tiveram uma pequena melhora. Eu não sei se isso é bom ou ruim, gente. Mas vamos continuar aqui para ver no que que vai dar. Eu estava falando com a Moana, com esse rapaz aqui. Não é a Moana, é a Amy. Mas agora, como eles estão fazendo prova, eu acho que eles não vão conseguir focar nisso. A diretora está até aqui de olho, gente. Eita, já apareceu agora a notificação do Noah. Acho que tudo isso é relacionado à prova de hoje. Essa pergunta de ciência da computação tem duas partes. Primeiro, ela pede para você escrever seu nome em código binário. Depois, pede para fazer um programa que converta todos os nomes que o aplicativo receber em código binário. Nossa, se fosse o Tiago, ele ia tirar isso de letra. Mas como é o Noah... Nesse caso, Noah, vamos improvisar. Porque você não tem nenhum tipo de habilidade de programação. Noah contou com a sorte para escrever a resposta da pergunta dessa prova super complicada. Mas a sorte não ajudou. Observando sua resposta, ele sabe que não tem como estar correto. Ai, gente. Não estamos indo tão bem nessa prova. Já percebi isso. Meu Deus, amanhã é véspera de ano novo. Eu nem sabia disso. Verdade, né? O Natal foi há pouco tempo. A gente precisa se preparar para o ano novo, galera. E esse aqui é o Theo? Que roupa é essa, Theo? Você estava conversando com a Savana e do nada você aparece com essa roupa? Estranho, hein? O que será que aconteceu? Bom, vamos continuar aqui com essa galera na prova ou aula. Não sei exatamente o que eles estão fazendo. Porque aqui está falando que eles estão... Ai, comparecer à prova. Clique no quadro branco da sua sala de aula e escolha fazer prova. Ai, a gente precisa fazer isso. Vamos fazer isso com todo mundo. A gente precisa fazer prova para passar de ano. Não tem como a gente abandonar a escola, não. Pelo amor de Deus. Vamos todo mundo fazer prova. A Moana saiu para usar o banheiro. Deixa ela usar o banheiro e depois ela faz a prova. O Tiago está super confiante. Olha, eu acredito em mim. A pessoa mais importante de todas acredita em Tiago. Ele mesmo. É isso aí. Ó, a Lisa, eu acho que está em casa, galera. Eu acho que a Lisa está em casa. Agora já era. Mas tudo bem. Foi legal a gente vir hoje para acompanhar essas crianças aqui na prova. Moana, onde você está, hein? Você veio usar o banheiro aqui da quadra? Usa aí e depois vem aqui fazer a prova. Porque seus irmãos já estão fazendo a prova, todo mundo. Tudo certinho. Gente, estou preocupada com essa prova. Não sei se vai dar bom, não. Quem é esse? É nosso professor. Tá, como está a outra aula aqui? A outra sala, na verdade. Será que eles estão fazendo prova também? Acredito que sim. Bom, agora apareceu outra notificação para o Tel. Se você, sem querer, tivesse descoberto o melhor sabor de chá de bolhas. Tá, é a mesma coisa que o Tiago, né? O Tel, gente, eu não lembro se ele tem habilidade de carisma avançado. Mas eu vou contar com habilidade. Vamos ver se dá certo dessa vez. E o Yuri, a mesma coisa. O mesmo tipo de prova eles receberam. Se eles estiverem sentando perto ali na sala, eu tenho certeza que eles vão colar. Mas o Yuri, eu vou contar com carisma também. Eu não sei se ele tem habilidade de carisma, gente. Mas vamos ver se vai dar certo para esses dois. Eu espero que sim. Yuri achava que sim, mas ele não tinha compreendido nenhuma fração do assunto. Ai, que saco. E o Tel também, gente. Misericórdia, estamos indo muito mal nessa prova. Vem, Moana, falta só você. Vem fazer a prova. Eita, acabou. A Moana não conseguiu fazer a prova. E agora? Será que ela não vai passar de ano? O que a gente vai fazer? Bom, agora a gente está no nosso intervalo da escola. A Moana precisa vir conversar aqui com o futuro par dela para o baile. Vamos vir falar com o Sidney. Vamos, deixa eu ver. Compartilhar algumas fotos com ele. E será que a gente já chamou ele para o baile, gente? Eu não tenho certeza disso. Ai, ainda não. Deixa eu ver. Convidar para ir ao baile com uma amizade. Não, vamos convidar para ir para o baile normal. Porque eu acho que a Moana tem outras intenções. Ela não está pensando só em amizade, não. Galera, vamos vir aqui pegar uma comida. Eita, bugou todo mundo. Tá, vamos fazer tudo de novo, então. Ai, que tédio, viu? Vamos falar de novo com o Sidney. Eu já vou direto no baile, vai. Vamos convidar ele para o baile. Eu acho que a Amy ainda está fazendo prova, né? Ou não? Não, ela está lendo um livro. Amy, vem aqui pegar um sanduíche vegetariano. O Noah está fazendo alguma travessura por aí. Cadê ele, hein? Está aqui, ó. Ele e o Yuri estão discutindo. Não sei o que está acontecendo, não. Bom, eu acho que quem mais pode... Ah, a Amy. A gente tem que ver alguém para ir para o baile com ela, né? Vamos conversar, deixa eu ver. Quem que tem aqui para a gente conversar? Um gatinho, né? Um bonitinho, vai. Quem é esse aqui? Levi. Ele é bonito. Vamos nos apresentar para ele. Vamos apresentar para o Kevin também. Ah, Fê, até parece. Jamais iria ao baile com você. Nossa! Gente, o Noah e o Yuri tinham razão sobre o Sidney. Nem quero falar mais com ele. Nem fala mais com ele, nem perde seu tempo. Vamos nos apresentar para os outros rapazes que estão aqui na mesa. Eita, esse daqui a Moana já não gosta dele. É outro Noah. A Amy e a Moana estão aqui tentando conversar com o mesmo menino. Vou aproveitar que tem esse sanduíche aqui. Vamos comer. O que a Sakura está fazendo? Está aqui na outra mesa, conversando com a galera. O Theo está aqui também, nessa mesma mesa. E aí, Moana? Conversou? Se apresentou? Vamos tentar chamar esse rapaz? Nossa, eu estou desesperada, gente. Porque essa aula acaba muito rápido. Então, a gente precisa encontrar um baile, assim, na velocidade da luz. E eu não sei se eles vão aceitar, porque é pouco tempo de amizade. Sei lá. Vamos chamar ele como amigo, então. Deixa eu ver. Vamos o convidar para o baile como amizade. Eu quero ver se o Theo, ele já chamou a Savannah. Cadê a Savannah? Preciso encontrar ela. Eu não tenho certeza se ele convidou ela, mas eu quero que ele vá para o baile com ela. Com certeza absoluta. Eles têm tudo para ir juntos ao baile. Ai, aqui. Está ela aqui. Deixa eu ver se ele já chamou. Ai, já vai ao baile com Savannah. Ele chamou ela para ir como amizade, né? Bom, agora já era. Não tem o que fazer. Vamos afirmar que ela vai ser a realeza do baile, com certeza. Ai, será que esses dois vão ganhar? Ou o Noah? Gente, com quem que o Noah vai mesmo? Eu não tenho certeza se ele conseguiu chamar alguém. Acho que foi aquela menina do cabelo azul, né? Eu nem sei onde ela está. Ai, ela está aqui. Ai, ela faz parte. Não, essa não. O Noah nem tem amizade com ela. É outra menina do cabelo azul. Tem duas na escola, aparentemente. Mas, como a gente não está encontrando ela por aqui, eu não tenho certeza. Gente, eu acho que esse baile nem vai rolar nesse episódio, tá? Vai ser no próximo, porque essa aula aqui está durando bastante. E eu acho que o baile é só à noite. Então, a gente pode fazer o baile no próximo episódio, talvez? Vamos ver. Vou tentar adiantar aqui as coisas para a gente tentar fazer o baile nesse episódio ainda. Bom, a galera está voltando para a aula. Será que tem mais prova para fazer? Vamos fazer prova, todo mundo. Vai, até você, Moana, que você perdeu a primeira prova que teve hoje. Bom, vou deixar eles fazendo a prova aqui. Vamos ver no que vai dar esse finalzinho do período escolar. E, pelo jeito, a Moana não conseguiu chamar aquele rapaz para ir para o baile com ela. Eu não sei, gente. É muito difícil jogar com vários sims. Porque, às vezes, você faz alguma interação com um sim. E aí, você muda para outro sim e cancela o que você tinha feito. Então, você tem que fazer e ficar esperando. É muito chato isso. Vamos tentar chamar ele depois desse período aqui, depois dessa aula. Vamos ver se vai dar certo. Ó, já apareceu aqui notificação da Amy. Havia várias perguntas sobre a leitura da aula na prova. O livro é uma narrativa sobre sims que misteriosamente viviam para sempre e jamais envelheciam. Há questões sobre o enredo, os personagens e a finalização da obra. Escreva em uma dissertação os temas principais da publicação e forneça exemplos que sustentem essas temáticas. Eu não acho que a Amy tem habilidade de escrita. Então, eu vou improvisar nessa daqui. Gente, tem partida de futebol americano hoje? Começa em uma hora ou de novo também? Ai, galera. Esse dia está muito agitado. É prova, é futebol, é baile, é tudo junto? Olha, a Amy contou com a sorte para escrever a resposta da pergunta. Super complicada, mas a sorte não ajudou de novo. Teve só uma pequena melhora na prova, tá? Eu não sei, não. Como que vai ser a nota desses estudantes? Eu estou com medo deles caírem de nota na escola. Gente, não podemos. Não pode acontecer isso, porque a gente precisa disso para finalizar o desafio. E ó, relatório de prova. As provas finalmente acabaram. O dia foi extenuante e as perguntas complicadas, mas por fim acabou. Graças ao trabalho rápido do SCAN, OTRON, MK7, todas as provas receberam nota e os resultados já estão disponíveis. Veja o resultado de todo mundo, meu Deus. Yuri teve um dia de avaliações complicado. Ele terá que estudar mais. Tiago gabaritou nas provas. Excelente, eu não esperava menos do Tiago, né? O M também gabaritou a Sakura, o Theo, o Noah e a Moana. Gente, só o Yuri que não foi bem nas provas. Ai, meu Deus, Yuri. Que pena. Acho que ele deve estar bem preocupado com o jogo de futebol de hoje. Por isso que ele não foi tão bem. O dia do baile está chegando. A festa será na noite de sábado no auditório da escola. Eu pensei que era hoje. O jantar será servido no local e a galera está animada com a grande noite. Veja algumas maneiras de se preparar. Criando uma placa de convite para o baile, convidando alguém, convidando com uma amizade e preparando seu traje formal. Tá, o que a gente pode fazer? Vamos tentar convidar mais algumas pessoas nesse episódio e preparar os nossos trajes formais. Eu não sei se a gente prepara no modo construção, mas se for isso eu vou fazer em off e aí vocês vão ter uma surpresa. Todo mundo lindo no baile no próximo episódio, tá? Eu sei que eu comecei esse episódio falando que ia ter baile aqui, mas gente, já aconteceu bastante coisa. A gente vai fazer ainda algumas coisas nesse episódio e se eu colocar o baile nesse episódio vai ficar muito longo. E eu sei que vocês pedem para mim para ter episódio mais longo. E eu espero que vocês entendam, mas para mim é muito complicado ter episódio com mais de 25, 30 minutos. A edição demora bastante. E querendo ou não, a gente está tendo vídeo quase todo dia na semana, então está bem apertadinho. Eu prometo que eu vou tentar melhorar isso no futuro. Logo, logo eu tento aumentar os minutos das gameplays. Inclusive essa aqui eu acho que vai ficar mais longa. Mas no próximo episódio vai ter o baile sem falta, tá? E aí a Liz, a gente acompanha ela trabalhando em outro episódio. Eu falo que está no final dessa gameplay, mas tudo acontece para prorrogar ela, né? Então é até bom por um lado, porque vocês acompanham por mais tempo essa família unida. Bom, vamos lá. Acabou o nosso período escolar, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a Amy fazer um cartaz para o baile. Deixa eu ver aqui. Vamos criar um cartaz e eu vou falar para a Moana fazer isso também. Porque aí eu acho que vai ser mais fácil para a gente convidar alguém com o cartaz, não é? O Yuri, eu não sei se ele tem par para o baile, gente. Eu acho que não. Então vamos criar cartaz também. A Sakura com certeza não vai fazer isso, porque ela não está nem aí. Ela não liga para o baile, para esse negócio de ir com acompanhante. Então vamos vir aqui pegar uma comida. O Theo está onde? Ele está aqui no banheiro. Vamos conversar mais com a Savannah? Será que dá? Olha, gente, a escola tem zelador. Eu nem sabia disso. A Savannah sempre some, né? Essa escola é muito grande, nossa, para encontrar as pessoas. Olha aqui eles fazendo cartaz, gente. Que fofo. Nossa, vocês fazem no chão. O Noah está fazendo o quê? Ah, ele tem o futebol dele, meu Deus. O Yuri também vai ter, Yuri. Termina aí que você não pode atrasar, galera. Yuri do céu. Você precisa ir para o jogo. Você estava tão nervoso na prova que você nem foi bem. E você está deixando de fazer o jogo para fazer um cartaz. Eu acho que o baile, às vezes, é mais importante do que um jogo de futebol, né? Pelo menos o Yuri está pensando nisso agora. Ele já está terminando, então daqui a pouco ele vai para o futebol dele. A Amy também tem que ir para o clube dela. Deixa eu ver. Ela tem que fazer algumas coisinhas. Nossa, ela está com muito sono, meu Deus. Beleza, terminou. Vai lá para o seu dia. E depois a gente tem que entregar esse cartaz. Mas como que a gente vai entregar? Sendo que a gente não vai voltar para a escola. E a galera está aqui na escola. A gente vai ter que convidar eles para ir para algum lugar, né? A gente pode sair para algum lugar e levar esses meninos que a gente conheceu aqui. E aí a gente convida eles para ir para o baile. O que a Moana está fazendo? Não está fazendo nada. Bom, vamos conversar mais um pouco com esse pessoal aqui. Porque aí a Moana convida eles para sair. Acho que vai ser melhor, né? O Theo está aqui também conversando. Por enquanto ele está tranquilo. Deixa eu ver se eu acho a Savannah por aqui. Será que ela tem alguma atividade extracurricular depois da escola? Por isso que ela foi embora mais cedo. Ah, eu acho que é essa daqui. O par do baile do Noah. É essa mesmo. Bom, o Noah agora está lá jogando futebol. Eu vou até colocar ele para jogar na ofensiva os dois. Vamos ver se vai dar certo. E a Amy, ela vai concentrar-se na apresentação. Será que é legal o Thiago convidar? Ai, a Savannah está aqui. Achei ela. Confessar devaneio com o crush. Vamos confessar para ela? Vamos ver no que vai dar? Tá, eu vou fazer essa interação e vou esperar. Porque senão ele vai cancelar. Vai lá, Theo. Estou de olho em você. Ai, gente. Que fofo esses dois. Olha ele contando para ela. Ai, meu Deus. Ai, será que ela não gostou não? Ah, ela é simpática. Ela gostou. Gente, eu adoro a Savannah. Eu gostei muito dela já. Vamos discutir medos com ela sobre o que aconteceu com o Anthony. Eu acho que o Theo ainda está um pouco apreensivo com tudo isso. Nossa, a Moana descobriu que esse Wolfgang aqui é maldoso. Nem quero mais conversar com ele. Ele está insultando ela toda hora, gente. Ele é muito chato. A galera voltou do futebol americano. Vamos trazer eles para cá de novo? Melhor, né? A gente traz eles para cá. E aí a gente consegue convidar todo mundo para ir para o baile. Quem que o Yuri pode convidar para ir para o baile, hein? Vamos ver as opções que a gente tem por aqui. Que por enquanto são muito poucas. O pessoal está indo embora já da escola. Ó, tem uma galera aqui. Vamos cumprimentar essa moça, Elizabeth. Vamos fazer uma apresentação para ela. Vamos conversar com o Kevin também. O Noah está precisando de algumas coisas. Não tem comida mais aqui no refeitório? Tem um prato aqui. Ai, esse rapaz vai pegar. Que saco. Ah, come essas batatinhas. Eu nem sei de quem que é, mas come lá. Tá, Moana, vamos convidar alguém? Já, acho que já deu, tem. Vamos convidar esse rapaz aqui? Quem que é ele? Gente, ele não é professor, não? Ah, ele é professor. Não, professor não. Não, galera, não vai embora. Calma. Gente, está muito cedo para ir embora. É só 6 horas da tarde. Ai, não conseguimos convidar. Tá, vamos fazer o seguinte então. Vamos viajar e levar eles para algum lugar para a gente conseguir. A Moana agora tem que realizar número de torcida. Ela está um pouquinho ocupada nesse momento. O Theo também. Gente, o que é isso? Realizar número de torcida. Para onde que eles estão indo? Ai, eles estão indo aqui para fora. Que legal. Gente, eu nem tinha visto esse espaço. Olha isso. Será que o Theo se candidatou para líder de torcida? Olha que fofo. Ai, eu amei isso, sério. Olha o Theo, ele está super fofo. Gente, ele fez um espacar. Eles estão muito fofos aqui. Olha. Ai, essa doeu, hein? Essa doeu um pouquinho. Até a Sakura está aqui. Nossa, eu não esperava isso dela, porque normalmente ela não gosta. Mas muito fofos. Até o Tiago veio. Gente, que fofo. Estou adorando. O que mais que dá para fazer aqui, hein? Olha, tem uma barraquinha. Vamos comprar camisa de quarterback, óbvio. Porque o Noah provavelmente é isso daí. A Amy está fazendo o quê? Ai, gente. A Amy está indo para casa. Vai, Amy. Você está precisando de muita coisa. Vai para casa, vai. Eles estão bem cansados. Olha o Tiago até chegou no nível 3 de ginástica. Parabéns, hein, Tiago? A Moana está aqui, está aqui. Está fedendo, mas está praticando. Ela adora esse tipo de coisa. Olha, o Noah comprou aqui a camiseta. Galera, vocês estão de camiseta e shorts nesse frio? Eu vou só comprar mais alguma coisa. Vamos vestir a camiseta que a gente comprou. E... Ah, só muda de cor. Vamos comprar o traje de líder de torcida também. Porque aí fica no nosso inventário. E vamos para casa, todo mundo? Melhor, vamos viajar para algum lote para a gente convidar o pessoal para o baile? Eu vou fazer isso agora. Eu acho que a gente pode vir aqui no brechá. É uma boa opção. E eu vou convidar... Deixa eu ver. Eu vou chamar a Amy e o Yuri, que são os dois que vão chamar para o baile, né, a galera. E eu quero chamar as pessoas que a gente vai convidar para o baile. Eu não sei se eles estão aqui, ó. O Sidney esquece, né? Não vai dar. Esse drill, eu acho que ele foi para a nossa casa um dia. Eu vou chamar ele. Eu vou chamar o Levi, o Kevin. Quem mais que a gente pode chamar? Dá para chamar essa Sienna aqui. Ela está sem cabelo, depois eu posso arrumar isso. Eu acho que ela é adolescente. Gente, eu acho que são só esses. Eu vou chamar a Hayley. Não sei se a Hayley é adolescente. É bom a gente ter algumas opções, né? Vamos chamar essa galera. Vamos ver se a gente consegue convidar para o baile. Chegamos no brechá. Está todo mundo aqui no grupo já. Isso é muito bom. Vamos vir sentar aqui em conjunto. É que essa mesa é bem pequenininha. Mas vamos fazer o seguinte então, tá? Vamos começar já perguntando se eles vão querer ir para o baile. Porque a gente não tem tempo a perder, não. Vou fazer o seguinte. Eu vou falar para a Moana vir tentar com o drill. Primeiro, vamos conversar um pouquinho com ele. Discutir umas técnicas de ginástica. Vamos discutir uns interesses. Caçar elogios. Aí a gente tenta chamar ele para o baile. Vamos ver se vai dar certo. Agora dá para a gente apresentar cartaz de convite para o baile. Ai, gente, vai ser fofo. Essa interação, eu acho. Vamos ver aqui. Ele já sentou aqui numa mesinha. E a Moana tá fedida, hein? Tá precisando de um banho, coitada. Podia ter passado um perfuminho antes. Mas vai dar tudo certo, ó. Eu acho que ela vai fazer a interação agora, gente. Será que vai dar certo? Olha ela convidando ele. Ai, moço, por favor, aceita. Não, ela tava caçando elogios. Agora ela tá pedindo. Ai, que fofo. Calma, eu tenho que tirar uma foto desse momento. Será que vai dar certo? Será que ele aceitou? Eu acho que sim. Ai, não. Ou sim. Sim. Ai, que fofo. Ai, é o baile com você, mas é claro. Vamos conversar mais com ele. Vamos, sei lá, discutir mais uns interesses aqui. Vamos perguntar sobre o meu gosto musical dele. E aí, eu quero fazer agora com a Amy. Cadê a Amy? Gente, a Amy tá precisando muito descansar. Pera, cadê as outras pessoas que vieram pra cá com a gente, hein? Ó, tem uma galera aqui. Olha, é tudo adolescente. Gente, essa moça é bonita. Vamos se apresentar pra ela? Olha, eles estão procurando umas roupinhas aqui no brechá. Eles são bem diferentes, né? Tem um estilo diferentão. Então, o Yuri tá onde, hein? O Yuri tá aqui também. Tá super cansado, coitado. Vamos vir conversar aqui dentro. Vamos se apresentar pra ela. Ah, o Levi tá aqui. Vamos conversar com o Levi. Ai, Amy, não desmaie agora não, por favor. Vem conversar com o rapaz, Amy. Ô, meu Deus. Coitada, gente. Tô morrendo de dó dessas crianças. Mas enquanto isso, o irmão dela tá aqui, ó. Conversando com a outra moça. Moça, eu acho que era bom você trocar de roupa, viu? Eu vou te ajudar nessa. Porque eu não quero que o par do baile do Yuri morra de frio. Apesar que ele nem convidou ainda. Eu nem sei se ela vai aceitar. Mas vamos tentar. Pronto, agora ela acordou. Ela vai conversar com o Levi. Ô, bichinha. Você já vai pra casa, tá? Fica tranquila. Gente, agora o Yuri que desmaiou. Misericórdia. A gente precisa levar eles embora. Moana, você já fez seu papel aqui? Pode ir pra casa. Vai descansar. A Amy tá subindo lá pra conversar com ele. E eu já vou colocar aqui o Yuri pra perguntar se ela quer ir pro baile. Porque, gente, eles estão muito cansados. Eles precisam descansar e fazer um monte de coisa. E se preparar. Porque amanhã é baile. A gente ainda tem que arrumar a roupinha deles e tudo mais. Eu vou fazer isso em off, eu acredito. Mas vai dar tudo certo. Próximo episódio, esse baile promete, hein? Então, já sabe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. E ativa o sininho de notificações pra você não perder. Que fofa. Ele vai convidar ela pro baile. Ai, eu acho que ela não aceitou. Ah, não. Ai, Yuri. Que triste agora. Vamos conversar com esse Peter. Cadê a Amy? A Amy tá aqui conversando com... Cadê o Levi, gente? Meu Deus, tá aqui. Vamos ver se com ele vai dar certo. Nossa, é muito difícil convidar o pessoal pro baile. Eles não aceitam de jeito nenhum. Vamos ver se a Amy vai ter mais sorte nessa. Olha lá, ó. Tá se preparando e vai chamar. Levi, aceita, aceita, aceita. Ah, ele não quis também. Ai, gente, desisto. Até parece. Jamais iria ao baile com você. Nossa. É muito difícil convidar o pessoal pro baile. A última pessoa que eu vou tentar é esse rapaz aqui. Eu vou colocar o Yuri pra conversar com ele. Parece que ele é do time de líder de torcida. Então, pode ser que ele goste de ir pro baile com um rapaz que joga no time do colégio. Pode ser que dê certo. Vamos conversar mais um pouquinho com ele. E é o último que eu vou tentar. A Amy desistiu. A Amy ficou chateada com o que aconteceu. E ela vai pro baile sozinha mesmo. Eu acho que ela já tinha combinado que ela ia com a Sakura. Mas aí, acho que ela tentou, assim, meio que por debaixo dos panos. Viu que não deu certo. E aí, vai com a Sakura mesmo. Não foi uma atitude muito legal, mas... Vamos ver se vai dar certo agora. Meu Deus, o Yuri tá precisando de muita coisa. Vamos tentar, gente. E agora ou não? Vamos ver se ele vai aceitar. E se não der, já era. Não tem mais o que ser feito. Ó, o Yuri tá convidando ele. Tá conversando. Sim, sem dúvidas, aceito ir ao baile com você. Que fofo. E olha isso. Ele gritou ainda, sem dúvidas. Ai, gente, ele é muito fofo esse rapaz. Adorei. Bom, Yuri, vamos voltar pra casa? Vamos descansar, que tá todo mundo precisando. Chegamos em casa e já tá pegando fogo. Como assim? Meu Deus do céu, Lisa. E aonde tá pegando fogo nessa casa que eu não tô vendo? Galera, como pode uma coisa dessa? Sério? Ai, não tá aparecendo. Vamos apagar. Deixa eu ver se eu consigo. Tá pegando tanto fogo aqui que tá bugado até. Olha, eu desisto. Eu não vou mais deixar a lareira ligada. Eu não vou mais cozinhar. Vou só pedir... Olha, uma criança até desmaiou aqui. Ai, não tem condições mais. Olha, acabou com a nossa sala. Depois eu vou ter que substituir aqui. Vamos apagar isso. E olha que eu aprimorei, tá, gente? Mas mesmo assim, tá pegando fogo. Vamos encerrar esse episódio com a nossa bombeira dessa série que apaga fogo todo episódio. Eu não aguento mais isso na nossa vida. E ela quase não apareceu por aqui. Então, pelo menos nesse finalzinho, vamos apreciar a beleza da Lisa. Aconteceu muita coisa. Eu sei que a gente não teve o baile, mas no próximo episódio vai rolar o baile. E foi muito legal esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se você gostou, já deixa o like nesse vídeo. Eu acho que eu até mereço o seu like, porque o vídeo ficou mais longo, hein? E vocês pediram bastante. Então, deixa o like, tá? Isso ajuda bastante o canal. Se inscreva por aqui também, pra você não perder nenhuma novidade. E deixa o sininho de notificações ativado, porque aí o YouTube vai avisar vocês quando tiver vídeo por aqui. E vocês não vão perder o episódio do baile, que vai ser muito interessante. Eu tenho certeza. Me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição. E quem quiser apoiar o canal, tem a opção de se tornar membro. Dá uma conferida aqui embaixo, do lado do botão de se inscrever. Obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho